Em entrevista à Jovem Pan, como o Luiz Miguel citou, o Jair Bolsonaro atacou a decisão de Alexandre de Moraes e ameaçou atuar fora das quatro linhas da Constituição. Aí o ministro Alexandre de Moraes, me colocando em inquérito de fake news, não fala em inquérito de mentira, me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele põe. Sem comentário. Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Olha aqui. De novo, pela primeira vez não, mas talvez da maneira mais explícita desde o início dessa insuportável crise das urnas eletrônicas, ninguém mais aguenta esse assunto. O Brasil virou um país refém dessa discussão inútil e improdutiva a respeito das urnas eletrônicas, mas da maneira mais incisiva o presidente falou em golpe de Estado. Pela primeira vez ele usou a expressão fora das quatro linhas. Quatro linhas é aquela metáfora que ele gosta de usar para definir aquilo que está dentro da Constituição. O que está fora da Constituição, nesse caso específico, não pode ser outra coisa senão um golpe de Estado. Então o Bolsonaro deixa explícito aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui, que ele não está buscando a segurança nas urnas. Ele está buscando um golpe, avacalhar o sistema eleitoral, que é um dos pilares mais fortes da democracia brasileira, para criar um ambiente turbulento em que, quem sabe, consiga nadar de braçada em meio ao clima que ele próprio vem alimentando desde o ano passado. É muito difícil você levar a sério a reclamação do presidente de que está sendo chamado de mentiroso quando ele coloca uma vírgula na frase e emenda com uma mentira. O nosso tio rei lembrou agora há pouco na coluna dele. É mentira que Alexandre de Moraes e o próprio STF abram a investigação, investiguem, deem o veredito e punam eles próprios. Que seja um sistema inteiro tocado, um processo inteiro tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é mentira. Bolsonaro, que convive há mais de 30 anos no serviço público, aliás, nunca conviveu em outro ambiente que não seja o serviço público, seja nos quartéis, seja no Congresso ou no Palácio do Planalto, sabe muito bem disso. A investigação é aberta e conduzida pelo STF, depois enviada à PGR, Procurador-Geral da República, que hoje é Augusto Aras, decide se há ou não elementos para que seja formalizada uma denúncia contra o presidente. Em caso positivo, que hoje seria muito improvável, dado a atuação de Augusto Aras como PGR, o processo é levado ao Congresso Nacional, e ali precisaria de dois terços dos votos, ou seja, uma maioria qualificadíssima, uma maioria qualificada, para prosperar. Então é um processo que envolve todos os... todas as instituições do arcabouço democrático brasileiro. É mentira. É mais uma mentira. a de que ele é conduzido do começo ao fim pelo STF. E Bolsonaro sabe disso. E mente... mente como quem troca de cueca. Aliás, mente muito mais do que a gente troca de cueca. O levantamento de uma ONG britânica que a gente falou sobre esse assunto na semana passada, concluiu que Bolsonaro mentiu mais de 1.600 vezes em 2020. É uma ONG britânica independente, que não tem nada de petista, de comunista, que apenas coleta as mentiras contadas por líderes mundiais. Concluiu que Bolsonaro mentiu 4,5 vezes por dia no ano de 2025. Então ele mente mais do que a gente escova os dentes. O que a gente faz quatro vezes por dia, Carla? Nada. Bebe um copo d'água, talvez? Bebe uma xicrinha de café? Prefiro não opinar. É nessa frequência... É... Bons tempos, né? É nessa frequência que Bolsonaro mente. Ele não mandou agora há pouco uma nota explicativa para o TSE dizendo que nunca atacou a segurança das urnas eletrônicas, que a questão dele era com um indivíduo, Luiz Roberto Barroso, o atual malvado favorito do presidente, que estaria a ameaçar o sistema democrático numa perseguição vil contra o chefe de Estado? O quê? Bolsonaro nunca atacou as urnas eletrônicas? Ele ataca todos os dias. É difícil você levar a sério essa indignação do presidente ao ser chamado de mentiroso quando ele emenda uma mentira na outra. Como aquele cara que é chamado de fumante em cadeia, né? Chainsmoker. É o cara que está fumando um cigarro, esquece que está fumando, acende outro, aquele outro quando termina ele usa a bituca para acender. Ele vai emendando uma mentira na outra. Aí não adianta ficar indignado ao ser chamado de mentiroso. O único antídoto para isso é passar a dizer a verdade. A entrevista de ontem foi do Balacubaco. Deixa eu até colocar o tio Rei aqui, porque o nosso Reinaldo Azevedo disse que essa inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news no STF é justificada e sim, é legal. Nessa entrevista, mentiu. Disse, por exemplo, que esse inquérito é ilegal. Não é. Esse inquérito é absolutamente ilegal, aberto com base no artigo 43 do regimento interno do Supremo. E a PGR de então, Procuradoria-Geral da República de então, à época era Raquel Doge, recorreu contra a abertura dessa investigação e perdeu. O Supremo decidiu que ela é legal por 11 a 0. E quem decide se uma coisa legal não é a justiça, não é Bolsonaro. portanto, a investigação é legal. O colunista da Band News FM, Rodrigo Aydar, que é especializado no Poder Judiciário, diz que ainda há um longo caminho pela frente dentro deste inquérito. Ele é constitucional pelo simples fato de que o Supremo já o declarou constitucional e ele tem base no regimento interno da Casa. depois, para se processar efetivamente o presidente da República, se se descobrisse, se chegar à conclusão que há crimes, claro, esse inquérito vai para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe apresentar uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal. O presidente será investigado. De qualquer maneira, a gente precisa lembrar que a investigação por crime comum, porque todos esses crimes são crimes comuns, por isso, correm no Supremo Tribunal Federal. Fossem crimes de responsabilidade, correriam num processo de impeachment na Câmara. Mas por crime comum, é necessário que a Procuradoria-Geral da República denuncie o presidente da República ao Supremo e o Supremo, então, nada faz. O que o Supremo faz é encaminhar essa denúncia à Câmara dos Deputados, porque o Supremo só pode dar curso a essa denúncia, acolher, decidir se acolhe, se rejeita, continuar, efetivamente, julgar o presidente da República se a Câmara dos Deputados aprovar, autorizar essa análise do Supremo pelo voto de dois terços dos seus membros. Sem isso, nada acontece. Mas aí, o cientista político Fernando Schiller traz um outro lado aqui nessa história, que é o STF entrando justamente nesse jogo político do presidente. O cientista político disso tudo é que o Supremo Tribunal Federal, ele compra nesse momento, mais do que em nenhum momento nesses últimos dois anos, uma guerra política com a presidência da República. Nós estamos diante de uma guerra institucional e isso é muito ruim para o país, muito ruim para a nossa democracia, mostra, na minha visão, a imaturidade da liderança política e institucional do país nesse momento. É uma situação complicadíssima, né, Helen? É uma sinuca de bico. Porque se ficar o bicho come, o bicho pega, é uma coisa assim, né? Não toma uma atitude porque até então notinha de repúdio, notinha de repúdio não segurou a onda. Aí, quando você toma uma atitude dessa, você entra no jogo e dá argumentos para aquele clã bolsonarista mais ferrenho, né, que fala de interferências e tudo mais. Enfim, é bastante difícil e delicada essa posição. Agora, eu nunca pensei em dizer isso, mas eu cada vez mais venho concordando com um dos posicionamentos da Janaína Pascoal. Preocupa a sanidade do presidente? Preocupa a sanidade dele? Cada vez que se aumenta a pressão em torno dele, ele tem mostrado atitudes que estão bem longe de uma pessoa sã. Quer dizer, ele já não governa mais o Brasil. Isso a gente já abriu mão de governar. A gente está numa pandemia. Ministério da Saúde, Ministério da Educação deveriam estar ali trazendo linha de frente. Não se fala mais disso. Só se fala em 2022, voto impresso. Só se preocupa em criar uma narrativa para uma derrota nas urnas. E quanto mais essa derrota nas urnas parece ficar forte ali para ele, mais absurdo vai ficando o estado mental do presidente e os contra-argumentos que ele traz até aqui. O Ellen, você tocou num ponto muito importante. O Bolsonaro teria condições de fazer uma política que o beneficiasse muito mais sem ficar espalhando essas barbaridades, essas mentiras, sem ficar lutando por uma crispação entre os poderes que não nos leva a nada. A gente está discutindo aqui o sexo dos anjos enquanto o Brasil está aí esperando reformas, o Congresso está precisando trabalhar e aprovar medidas que são importantes, o auxílio emergencial tem que chegar ao bolso dos brasileiros. O Bolsonaro tem a partir de agora depois da pandemia, começando pela pandemia, vamos pensar aqui na última eleição municipal. Na última eleição que aconteceu no ano passado, o presidente levou uma surra e em geral os políticos que adotaram medidas de contenção de proteção ao vírus, medidas de isolamento, lockdown não existiu, a não ser raras exceções no Brasil, mas medidas de isolamento que defenderam aquilo que a ciência entende como correto, foram premiados, foram eleitos, reeleitos, claro, houve exceções, mas em geral aqueles prefeitos que levaram a pandemia a sério conseguiram se reeleger com facilidade, enquanto o Bolsonaro levou uma sova nas urnas. tivesse ele optado por esse caminho, um caminho de consenso inclusive com prefeitos e governadores, não só nós teríamos muito menos mortos, como provavelmente ele estaria contando os ganhos dessa atitude na forma de sua própria popularidade, porque foi a pandemia que levou a popularidade do presidente lá para baixo. Ele a partir de agora tem uma... não vou chamar de céu de brigadeiro porque isso não existe no Brasil, a gente vai pulando de crise em crise. Mas ele tem um ambiente favorável, ele tem uma economia que pode crescer até 6%, isso como propaganda para a máquina bolsonarista é um pote de ouro. Ele tem uma supervalorização das commodities que foi mais ou menos aquela, guardadas nas proporções, que o Lula pegou no seu primeiro mandato, que injetou muito dinheiro no Brasil. O que mais? Ele tem um auxílio emergencial. Ele poderia estar falando de auxílio emergencial agora, tomando para si os louros dessa medida que é tão importante para proteger aquela fatia mais vulnerável da população que são os mais pobres. Mas eu não sei se por uma falta de estratégia política, por uma falta de inteligência, por uma falta de sanidade mental, Bolsonaro prefere continuar pisando nesses temas que não lhe tem trazido popularidade e pior, colocam a gente numa situação de grande fragilidade democrática perante ao mundo. Quem é que vai querer investir num país a gente precisando desesperadamente de investimento como um 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 arrastando pelo deserto precisa de um oásis? Quem é que vai querer investir num país em que o presidente ataca um dos pilares democráticos o tempo todo que é o sistema eleitoral? Ele não precisava dessa cortina de fumaça ele tem ele tem todo um lado mais brilhante mais bonito e mais próspero que ele poderia estar chamando para si mas não a gente fica aqui discutindo voto impresso voto impresso STF STF e o Brasil parado é difícil entender é difícil entender sem a gente colocar nesse balaio a possibilidade do presidente não quero dizer que o Bolsonaro está maluco não é nada disso mas o que ele faz diuturnamente é coisa de maluco é coisa que prejudica o país e prejudica ele próprio é difícil de compreender inimputável não é bom tema levantado inimputável não pode ser mas a gente começa a questionar mesmo enquanto isso gasolina quase 7 reais no Rio de Janeiro